Rodolfo tem uma pergunta, né? Sim. Doutor, é o seguinte, uma pessoa que nunca teve nenhuma crise de esquizofrenia, que nunca foi detectado nada, se o excesso de álcool pode colocá-lo numa crise ou seria um gatilho para uma crise? Que às vezes a pessoa nem sabe o que teria, né? Perfeito. O surto psicótico é muito comum no consumo de drogas, e aí pode entrar no álcool também. Primeira coisa, da mesma forma que a gente falou dos outros, se é um abuso de substância, é até, entre aspas, mais simples, é tirar aquela substância. Então, se você for ver, a gente está falando só de esquizofrenia, né? Fuga da realidade e tal. Pense alguém que tiver imagem da cracolândia ou consumo de drogas, é parecido. Então, assim, é como se fosse o componente lá do neurotransmissor fosse bem parecido do usuário crônico de cocaína, de outras drogas, né? Ou que ele teve um surto, como o Rodolfo falou, e que na grande maioria das vezes você tirou aquela droga que foi o gatilho para ele, na maioria das vezes, quem tem surto não vai se repetir, nem vai ter o diagnóstico de esquizofrenia. Desculpa, o senhor até falou agora da coisa da cracolândia. Essa nova droga que a gente está vendo por aí, esse K9, os efeitos que a gente vê em vídeo, assim, é assustador, assim, né? Então, a pessoa ali, ela está sob o efeito da droga ou a droga que causa um efeito que parece um surto psicótico ali? Perfeito. É bem isso, Rodolfo. O que acontece? Se a droga é consumida, é como se mudasse o cérebro. Então, esses neurotransmissores, eles vão mudando. Então, a pessoa fica muito parecida com o paciente esquizofrênico. Por isso que a gente dá o exemplo de morador de rua, às vezes, só você ouvir na história para entender. E para complicar mais ainda, o paciente tem um sofrimento muito grande, ele falta essa parte do embotamento, dos sintomas negativos, e às vezes ele encontra na droga um momento de sentir prazer, de ter vontade de fazer as coisas. Então, aquilo que você falou, né, mostrou no VT, né, doenças que andam juntas, né? Então, o consumo de droga em pacientes com esquizofrenia é muito mais alto que a população. Muitos acham que é quase uma defesa de se sentir bem, de ter o prazer, de ter tudo isso, né? E também porque são pacientes que, do ponto de vista do neurotransmissor, né, eles sentem menos emoção, então, às vezes, é uma fuga que ele tem. E essa pessoa, doutor, que está passando, né, por um surto, o que que ela começa a sentir? É angústia, irritação? Vamos tentar entrar na cabeça dela. O que que ela sente? Isso é bem curioso, porque é a grande curiosidade de todo mundo, e como eu vivi isso em casa, quando eu comecei na faculdade, eu ficava muito com isso, né? Primeira coisa, você entender o seguinte, qual a grande questão da alucinação? Por exemplo, eu estou te vendo, o senhor está me vendo, eu estou falando, você está ouvindo, então, nossos sentidos, é a nossa forma de entender o mundo. Quem é esquizofrênico, qual é o problema da alucinação? Ele vai ter estímulos que não existem. Então, é muito difícil, por isso que é complicado você explicar para a família, porque a família acha que vai argumentar, ele vai entender. Você fala assim, ninguém está te perseguindo, não, mas ele tem certeza, ele ouve vozes, né? Tanto que a maioria das vezes, ou quando tem violência, ou quando tem suicídio, é uma voz que falou para ele. Então, para a gente que não tem, eu dou exemplo para a família, a mesma coisa, eu falo, se eu botar um óculos escuro aqui, eu vou ver tudo escuro, o senhor não vai ver. A pessoa que tem a esquizofrenia, ela tem justamente isso, ela tem alucinações, então, ela não confia nos sentidos dela, não é que ela não confia, ela está vendo diferente. Então, a gente está vendo que não faz sentido, todo mundo está vendo, mas para ela tem certeza absoluta. Essa é a grande dificuldade do gatilho inicial para procurar ajuda, porque se a família falar, ela vai falar, não estou tendo nada. O doutor veio aqui a brilhantar, esclarecer, eu quero agradecer muito ao doutor Júlio, é que o nosso tempo está se esgotando, mas a gente quer deixar o seu contato. No Instagram, como vai aparecer aqui na tela, arroba Neurocirurgia BR, e também no YouTube, Neurocirurgia BR. Doutor Júlio, muito obrigado pela presença. muito obrigado. É tão esclarecedora, e hoje, meus amigos, nós vamos encerrar o programa com o clipe, com o clipe escolhido para hoje, é isso mesmo, só que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou lá no Dalsides, eu estarei hoje participando com ele, e às seis da tarde, tem o Santo Terço, ao vivo, aqui na Rede Vida. Até já, meus amigos, Salve Maria!